Qual a diferença entre conteúdo reutilizado e repetitivo? Conteúdo reutilizado é conteúdo que já está na internet. Pode até ter um conteúdo chamado Creative Commons, que você pode usar à vontade, mas é o conteúdo que alguém já criou. Aí você vai reutilizar aquele conteúdo. Se você não fizer nenhuma modificação, ele cai em reutilizado. Repetitivo é dentro do seu canal. E já aviso logo. Então, tela inicial, tela final, me fugiu agora, logotipos, vinhentas, não caem em reutilizado. Você pode ter todos os seus vídeos com a mesma trilha sonora, com a mesma vinheta, com a mesma tela inicial, com a mesma tela final, porque o YouTube entende que aquilo pertence ao seu canal. Então aquilo é a sua marca. Então isso não é. Agora, se você fizer hoje, eu sempre dou um exemplo, meus exemplos são esquisitos. Se você não me conhece, meus exemplos são esquisitos. Eu vou fazer hoje um vídeo sobre a galinha amarela brincando na grama verde. Fiz o vídeo. Aí amanhã, eu vou fazer um vídeo sobre a galinha azul brincando na grama verde. Eu fiz o vídeo. Galinha rosa brincando na grama verde. Galinha abóbora brincando na grama verde. Eu estou repetindo o mesmo tema. É uma galinha, uma grama verde, e ela brincando. Eu estou sendo repetitivo no meu canal. Após o momento, se é repetitivo, tanto faz edição, não sei o quê, o YouTube entende que aquilo ali não tem nenhum valor agregado mais para o espectador. E aí ele acusa como repetitivo. Tem que ser dentro do seu canal. Esses exemplos, assim, para ficar bem claro como é. Mas isso aí pode acontecer por várias imagens, que não sejam as que eu citei antes. Digamos que você use sempre a mesma imagem e narrando um texto. É repetitivo. O texto não é repetitivo. A imagem, aquela estática, ou a mesma planta mexendo, é repetitivo. Então, repetitivo. É interno, reutilizado, é geral. No TikTok tem um hack. Quando um vídeo flopa, a gente apaga e posta novamente. O YouTube funciona também? Olha, aconteceu um vídeo meu de flopar. Então, aqui, eu falo aqui, aqui é a exceção. Sempre que eu estiver dando certos conselhos, assim, pensa muito no canal, nos meus outros canais não dá. Então, o principal, não dá para eu apagar um vídeo e repostar ele. O mesmo assunto, essas coisas. A menos que eu completasse, eu aumentasse o vídeo, alguma coisa assim. Já aconteceu comigo de dar muito certo. Vídeo que eu não tive 30 visualizações, eu retirei, eu botei alguns efeitos, eu troquei título, capa, voltei um mês depois com ele, deu 3 mil, 4 mil visualizações. 30 que não dava, parado, ficou ali. Acontece também, de vídeos que eu tenho 30, 40 visualizações em certos canais, eu retiro, faço tudo, coloco, ele não dá 10. É muito... Eu acredito muito mais, Warnley, seja o seguinte, seja... Na hora que a gente mexe no vídeo, que a gente volta com o novo título, com uma nova capa, a gente conseguiu pegar algo de positivo com as novas palavras-chave, com os novos... Novo... SEO. SEO. Se eu... Novo SEO. Eu acredito que seja mais por isso. Porque quando a gente tira o vídeo, não, ele apaga aquela raiz de vídeo. Se você for subir ele de novo, ele sobe com outra raiz. Ele não sobe mais com aquela raiz. Porque ela deixou de existir. Se ela continuasse assistindo, ele daria aqui, é utilizado. Tá? Mas, se ela deixou de existir, não tem mais aquela raiz. Então, é uma coisa nova. É como se fosse um vídeo novo pro YouTube. E aí você trocou as palavras, e de repente, naquele momento da pesquisa, com a palavra que você colocou lá, foi mais assada. Sistema pro YouTube. Mário, eu vou testar uma estratégia dos meus vídeos, do qual eu vou liberar um material complementar. Para o espectador pegar esse material, tem que ter a senha. E vou liberando parte da senha ao longo do vídeo. Pode ser. É uma estratégia. É uma estratégia de você tentar uma retenção. Eu já vi vídeos assim. Eu já vi vídeos assim. Tá? Óbvio, se eu quisesse a senha, eu acelero o vídeo e pego. Mas, de qualquer jeito, eu vi o vídeo. Tá? Dá certo. Vai ter uma retenção maior. Lá fora se usa muito isso. Ainda se usa isso. Tá? Já vi vários vídeos. Eu falei, a lista faz você ir até o final. Isso aí de você passar senhas de um pedacinho por um pedacinho. Por quê? Por que você pode fazer isso? Eu falo. Porque você tá acrescentando o quê? Você tá liberando um material complementar pra pessoa. Você teve o trabalho de criar um material além do vídeo. Além de você ter o trabalho de fazer o vídeo, você tá tendo o trabalho de criar um material complementar pra acrescentar na vida daquela pessoa. Então, se você fizer isso, não vai ficar nada ruim. Vai ser super entendido por quem quer material e ficar vendo e pegar as suas... as pedacinhos de seia. O público tem um material bom para estudar e me paga com a retenção. Eu acho que eu respondi muito antes que você continuou complementando, né? Eu não... Tô vendo que tá atrasando aqui. Tá bastante coisa. Eu tô tentando responder o mais rápido possível porque eu gosto de explicar as coisas mesmo. Mário, qual o plugin que você usa para ver se o canal é monetizado? Vou lá de novo. Você vê que eu sempre esqueço os nomes, mas eu vou aqui, vejo o nome e te trago já. YouTube Monetization Checker. YouTube Monetization Checker. É um... É um símbolozinho verde. É um símbolozinho de S verde. Ou seja, Mário, comentei sobre o canal de relíquias dos anos 80, 90 e 2000. O nicho sobre tudo que marcaram a vida das pessoas nessa época. Mas as imagens serão geradas por IA. Apenas para ajustar conteúdo. Não vai ter problema nenhum. Mas não deixe de pegar uma imagem lá do tio Suquita, por exemplo. Vendo aquele elevador. Aquela propaganda que ficou famosa. Ou então... O John Wayne outro dia fez um vídeo sobre isso, né? Aquela propaganda. Compre, batom. Compre, batom. Seu filho merece batom. Você vai trabalhar com isso. Eu lembro, você falou semana passada. Eu fiquei animadíssimo. Falei que eu vou me inscrever quando você tiver o canal. Não deixe também só a inteligência artificial tomar conta disso. Você vai poder pegar essa imagem. Aí você pega, faz a inteligência artificial e dá uma mexida nessa imagem. Né? Desde... Pois assim não terei imagem com direito. Sim. Você não terá a imagem com direito. Mas se você pegar uma imagem estática e você dá uma mexida nela, usa a inteligência artificial, é o que eu falo dela. Tem que jogar sempre ao nosso favor. Dá uma colorida nela. Dá uma aumentada. Faz movimento. Você faz uma coisa estática. Faz movimento. Você transformou em uma coisa original. Não pode pegar com marca d'água. Ou com aquele símbolo da Globo que... Impressionante. É... Eu não sei se vocês estão acompanhando. Como? Celso Russomano, acho que todos os que devem conhecer, ele tem aquele programa que ele vai nas lojas, é pressiona o lojista. Tá bom pra você? Tá bom pro programa das partes? Eu acho que é um negócio assim. Eu acho que é isso. Você sabe como? Que os lojistas não estão deixando o Celso Russomano perturbar, entre aspas, que o trabalho dele é isso. Ir lá cobrar alguma coisa dele. Quando ele entra, ele joga música da Disney. Eles aumentam o som interno da loja com música da Disney. Aí ele não consegue gravar. Ele não consegue gravar por causa dos direitos autorais. E ele é mais youtuber também hoje. Então ele não consegue nem levar pro canal dele. Você vê como é que funciona esse esquema aqui. pegaram pegar os direitos autorais que não deixam ninguém fazer nada pra se beneficiar de outra forma. Será que isso teria atrapalhado a questão do vídeo? Apenas com a imagem gerada... Acabei de explicar, né? Eu tô falando, eu vou explicando assim de uma forma geral. Não espero nem vocês completarem a pergunta. Foi mal. Eu já expliquei. É exatamente isso. Mário, eu vi em outra plataforma conteúdo de motivação com voz clonada. Pode ter a voz clonada. Basta marcar lá que sim. Em imagens de personagens de desenhos animados. Provavelmente não vai poder. Não vai monetizar. Isso aqui no YouTube é viável fazer? Eu... Isso aqui no YouTube é viável fazer? Eu vi alguns canais, mas vi que não estão monetizados. Então a resposta é a que eu te dei mesmo. Eu acredito que não vai monetizar por direitos autorais. Não vai monetizar por direitos autorais. A voz clonada pode. Não vai ter problema nenhum. A voz clonada pode. Não vai ter problema nenhum.